Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Rio só verá a seleção na Copa do Brasil, ou Rio só verá a seleção na Copa se o Brasil for a final. Na coluna de Léo Dias, na sessão de AD, sem dinheiro, rainha cai. Estas outras notícias de cabo de um dia você não sabia, junto com algumas notícias do site UFUSHIP, com alguma notícia do site, corteja teu filho descontroar. Aqui o Jornal André Amorim, com a notícia, agora. Estas outras notícias do site UFUSHIP, com mais um Jornal André Amorim, já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de UDia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Corrigindo velhos 20 digitais, é dano do que sem gravida. Quem ri por último é retardado. A alegria de pobre é impossível. Quem com ferro fere não sabe como dói. Em caso de ferreiro só tem ferro. Quem tem boca, fala. Quem tem grana, que vai a Roma. Gato escaldado, morre caramba. Quem espera, fica de saco cheio. Quando um não quer, o outro insiste. Os últimos serão os desclassificados. Amar-lhes que vem para ferrar com tudo mesmo. Essa é ótima. Se Maromel não vai à montanha, é porque ele se mandou para a praia. A esperança e a sogra são as últimas que morrem. Quem dá aos pobres, cria o filho sozinho. Depois da tempestade, vem a gripe. Devagar, nunca se chega. Antes tarde do que mais tarde. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Quem cedo madruga fica com o som o dia inteiro. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Primeiras vítimas da covardia contra o Rio são os mais idosos. Aposentados podem ficar sem pagamento, diz Cabral. O governador afirma que mudança no pagamento de royalties do petróleo afetará 230 mil servidores nativos. Investimentos na Copa e na Olimpíada serão prejudicados. Detalhes entre as páginas 4 e 7 do dia. Cadáfia, capturada e assassinada por forças rebeldes. Líbia, festeja. Detalhes nas páginas 36 e 37 da Sessão Mundo. Nas páginas 28 e 29 da Sessão Economia, servidores do Estado. O banco atende mais rápido que o esperado. Comandante flagra oficial com cerveja em batalhão. Visita surpresa foi no quartel de Balfor Roxo. O policial já está preso. Detalhes na página 8 da Sessão Rio de Janeiro. Entre as páginas 46 e 48 da Sessão Ataque, Rio só verá a seleção na Copa se o Brasil for a final. Com a decisão da FIFA, time Canarinho pode não pisar no Marcanano Mundial 2014. Além da final, seis jogos de outras equipes serão no estádio. Nas páginas 58 e 59, na coluna de Léo Dias, sem dinheiro, rainha cai. Forajido da justiça, o presidente de honra da mocidade, Rogério Andrade, tirou a ajuda financeira que dava à escola e a mulher, Andréia, rainha de bateria, que deixou o posto. A grande galisteu é cotada para assumir. Ah sim, voltando a respeito da Copa, né? Roberto Dinomite disse assim, é frustrante correr o risco de não ver a seleção no Maraca. Nas páginas 40 e 41, na Sessão Ataque, Flá consegue liberar Renato para jogar, mas perde Bottinelli que será operado. Na página 14, na Sessão Rio de Janeiro, ex-deputados da Alerj levam 480 multas com o carro oficial e dão calote de 92 mil reais. Detalhe na página 14, na Sessão Rio de Janeiro. Na capa do Guia Show e Lazer, estamos voltando com tudo, avisa Falcão sobre o show do Rapa. No Guia Show e Lazer, concorrem ingressos para shows de Fábio Júnior e Luan Santana. Aumentam denúncias na Suíça por abusos sexuais a menores pelo clero católico. Suíça, 150 casos de pedofilia sacerdotal católica reportada em 2010, 10 vezes mais do que no ano anterior. De acordo com uma publicação da BBC na Suíça no ano de 2010, aumentaram dramaticamente os casos reportados de abusos sexuais contra menores por parte de sacerdotes e freias. De 15 casos investigados em 2009, o número se incrementou a 150. Por quê? A resposta é muito simples. Não é que os casos aumentaram, é que as vítimas deixaram medo e denunciaram os padres pedófilos. Não tem de se enganar. A pedofilia sacerdotal católica não trata com casos isolados, se não com abusos sexuais sistemáticos e endêmicos dessa organização religiosa. Os menores sempre foram abusados sexualmente pelo clero católico. Mas antes, as vítimas se calavam e guardavam os carnes sofridos debaixo das batinas, inclusive por toda a vida. Mas agora chegou a hora de destapar. E, ao levantar as anáguas dos sacerdotes católicos, encontram meninos violados, que já estão dispostos a gritar Pai! Chega! Já basta! Não sou uma vítima, sou um sobrevivente. Antes, a equação favorecia os religiosos pedófilos. Por quê? Quanto mais silêncio, mais vítimas. Agora a verdade está sendo sacada à luz. E quanto mais denúncias, muitos meninos sodomizados por pazes católicos e mais, se destrói a grande rameira católica. A grande rameira vaticana. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Will.i.am grava clipe pelas ruas do Rio de Janeiro. Líder do Black at Peace andou em Monterrey conversível. Will.i.am gravou um clipe pelas ruas do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 20. O líder da banda, Black at Peace, não se incomodou com o trânsito da caioca e andou com seu carro estilo retrô. Cheio de estilo em um carro Monterrey conversível e acompanhado por uma bela morena, o cantor soltou a voz ao cantar a música do clipe. Enquanto Will.i.am curtiu o passeio no carro conversível, a equipe de gravação acompanhou o cantor em uma picape lotada com equipamento de produção. Além de gravar o clipe, Will.i.am está no Brasil para lançar a nova música de seu trabalho solo, Great Times, que é uma homenagem ao Brasil. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim. Um jornal cheio de notícias até o fim. Dois buscres gêmeos de Isabela Fiorentino recebem alta no fim de semana. Lorenzo continua no hospital até segunda-feira, dia 22. Após quase dois meses e meio do nascimento dos trigêmeos, Nicolás, Bernardo e Lorenzo, Isabela Fiorentino vai poder levar os filhos para casa. Bernardo e Nicolás vão ter alta no hospital por volta do meio-dia de domingo, dia 23. Já Lorenzo vai continuar na paternidade até segunda-feira, dia 24. Como Lorenzo vai receber alta adiância depois, vou me revisar de casa para o hospital para que os três sintam a minha presença e recebam a atenção necessária, mesmo separados. Diz a apresentadora através de sua assessoria de imprensa. Isabela ainda comentou que não vê a hora da chegada dos filhos que estão no hospital desde dia 1º de agosto. É um momento único e muito esperado, desde que meus pequenos vieram ao mundo. Estou preparada e, ao mesmo tempo, muito ansiosa para ver-os em casa, crescendo fortes e sadios. Os meninos são de fluxo do casamento de Isabela com o empresário Stefano Adler. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal André Moise. São 1.762 de hoje. Não, desculpa, 1.762 de hoje. Sexta-feira, 21 de outubro de 2011. Fico aqui com os permissos para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. Agência Escritora aqui. A vida abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abba Pai. Fui! A vida abençoada, abençoada.